Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa polêmica toda era inevitável. Sempre que se fala em privatização, há muito questionamento. Hoje se vê questionamentos até por parte de integrantes do governo, como a Infraero, que questiona a privatização de aeroportos que dão lucro à Embraer, que prevê a possibilidade, a Infraero, desculpa, que prevê a possibilidade de ficar 15 anos trabalhando no vermelho, caso seja vendido o aeroporto como o de Congonhas. Agora o fato é que a privatização, de um modo geral, assegura condições melhores de investimento, de aumento da competitividade, da produtividade. O país está numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal. O governo não está tendo como bancar sequer despesas essenciais necessárias para áreas prioritárias. Nós estamos vendo a suspensão de atividade em vários segmentos, como aconteceu com a emissão de passaportes recentemente. E o governo já está prevendo a possibilidade de déficit das contas públicas, pelo menos até 2020. Isso quer dizer que o próximo governo também vai ter de enxugar despesas, tentar ampliar a receita para retomar a capacidade de gerar superávit das contas. Portanto, não vai ter como atender essa carência de investimentos do país. E tem mais. As estatais, além dessa ineficiência, de muitas continuarem operando no vermelho, elas sofrem os efeitos do uso político. O uso político, do ponto de vista econômico, como aconteceu com a Petrobras e a Eletrobras, cujo congelamento das tarifas de preços fez com que elas trabalhassem muito tempo com prejuízos. Ainda teve a corrupção, que tomou conta das duas estatais, são só dois exemplos. E, além disso, elas hoje estão numa situação de enxugamento de despesas, de necessidade de um ajuste muito pesado. Então, há um problema nas contas do governo, há um problema na situação das estatais, há uma carência enorme de investimentos da infraestrutura. Então, um programa bem executado de privatização poderia dar uma condição melhor do país, até de retomada da atividade econômica, com mais emprego, com redução do custo Brasil, enfim, uma melhoria geral. Claro que não dá para fazer uma liquidação generalizada das estatais, vender por qualquer preço, na pressa de se obter resultados, na pressa de se garantir mais reforço para o caixa do governo. Agora, um programa muito bem executado, planejado, com um cronograma adequado, sem interferências políticas, pode produzir resultados muito importantes para o país. E nós temos vários exemplos nesse sentido, como aconteceu com o sistema de telefonia. Temos problemas pontuais em decorrência disso, mas hoje todo mundo pode comprar um celular. Diferente de alguns anos atrás, quando se ficava na fila de espera de um telefone fixo, e telefone era investimento no país. Eu volto na próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.